Em coletiva à imprensa, o chefe do cartório eleitoral de Francisco Beltrão, Arno Júnior, explicou como está o protocolo com as urnas, que serão instaladas nos colégios de votação dos municípios que integram a comarca de Francisco Beltrão. Já temos um procedimento para o final de semana poder realizar a carga nas urnas. Francisco Beltrão já está aí com seus candidatos todos definidos no sistema de candidaturas, com pesquisa pública para os eleitores. Então já está apto o procedimento e o sistema para que a gente possa carregar as urnas eletrônicas, tanto com os dados dos candidatos como os dados dos eleitores aqui dos nossos municípios, tanto Francisco Beltrão como Enéas Marques e Manfrinópolis. Depois da carga com os documentos oficiais, todas as urnas serão lacradas e separadas para serem encaminhadas na véspera da eleição para cada um dos 32 locais de votação. 1.200 voluntários trabalharão no dia da eleição em Francisco Beltrão. Nós precisamos de 1.200 pessoas para fazer a eleição em Francisco Beltrão. Então nós temos essas 1.200 pessoas, mas evidentemente que algumas pessoas acabam comunicando e solicitando para a gente que sejam retiradas, ou algumas pessoas ficaram doentes, esse procedimento aí acaba acontecendo. Então a gente pede, ainda pedimos que quem está aí nos assistindo e tem interesse em ser mesado e comparecer, que nos comuniquem, a gente consegue cadastrar essas pessoas para trabalharem. E os mesários que já foram convocados, que compareçam no dia da eleição para evitar problemas maiores, eles estão oficialmente convocados aí, né? Qualquer situação que faça com que eles não compareçam vai ter que ser sim comprovado depois aí por um atestado médico. Quem trabalhar na eleição tem benefícios. Tem isenção de taxa em concurso público, isso é lei. Tem dias de folga, no mínimo em Francisco Beltrão, esse eleitor vai ter quatro ou seis dias de folga em seus trabalhos, porque ele vai trabalhar no dia da eleição, ele vai participar de um treinamento, às vezes tem dois treinamentos, então isso são vantagens que acabam sendo importantes aí para a gente conseguir fazer com que esses mesários, sim, efetivamente, compareçam e trabalhem no dia das eleições. O pedido do chefe do cartório é que o eleitor tenha em mãos documentos pessoais ao se dirigir aos mesários. Título e identidade, o mesário consegue localizar ali com mais facilidade. Mas o documento necessário, obrigatório, que tem que ir no dia da eleição é com documento oficial com foto, que acaba sendo o documento de identidade, que é o documento básico. Mas a gente pede, solicita que seja divulgada a necessidade do eleitor ir com o título e com a identidade para facilitar. Não houve alteração nos locais de votação e 17 horas encerra. A partir do momento desse encerramento, que vai se dar por volta de 17 horas, 17 e 5, as mídias de votação já podem ser feitas, a leitura dessas mídias. Então, o procedimento aqui em Francisco Beltrão é que, no máximo, até 18 horas, a gente já comunique a finalização das eleições. Na eleição passada, a gente demorou 23 minutos, então 17 e 23 já sabia quem era o prefeito da cidade. Esse procedimento, tudo dando certo, tudo estando dentro do caminho adequado, é o procedimento que vai ocorrer. Então, o procedimento que vai ocorrer,